Olá irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Vamos juntos fazer a novena de Santa Terezinha do Menino Jesus. Santa Terezinha é invocada para confortar os corações angustiados e aflitos. Quem passa por momentos de desespero, recorre à novena milagrosa de Santa Terezinha do Menino Jesus. Essa novena milagrosa pode ser iniciada em qualquer dia do mês. Por isso irmãos, curtam, compartilhe esse vídeo com a novena para que mais pessoas possam alcançar a graça que tanto desejam. E ative o sininho das notificações para receber todos os dias as nossas orações poderosas. E lembrem-se irmãos, Santa Terezinha nunca deixa de escutar um coração angustiado e aflito. Traçamos agora o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prece a Santa Terezinha Digníssima e santificada Santa Terezinha do Menino Jesus. Sabe-se que sua missão foi por meio de todas proclamada o nome de Cristo, a fim de que todos reencontrassem a palavra do Senhor. Sei que mesmo tendo morrido jovem, tu tivestes uma infância e juventude voltada para os ensinamentos celestiais e uma profunda humildade. Assim, recorro a vós, para que não me desampare nunca diante de uma fraqueza, de desacreditar que Deus tudo pode, que somente Ele é capaz de me ajudar naquilo que preciso e que não me falte fé suficiente para saber pedir e agradecer o que alcançarei na vida. Ó Santa Terezinha do Menino Jesus, modelo de humildade, de confiança e de amor, do alto dos céus, despeje sobre nós estas rosas que levas nos teus braços, as rosas da humildade, para que vençamos nosso orgulho e aceitemos o jugo do Evangelho, a rosa da confiança, para que recebemos e possamos cumprir a vontade de Deus e descansemos em sua misericórdia. A rosa do amor, para que abrindo nossas almas sem medida graça, realizemos o único fim para qual Deus nos criou, a sua imagem. Amar-lhe e fazer-lhe amar, tu que passas teu céu, fazendo o bem na terra, ajude-me nesta necessidade e conceda-me de Deus o que te peço, se for para a glória de Deus e para o bem da minha alma. Amém. Novena das Rosas de Santa Terezinha Faça essa novena durante nove dias Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos agradeço todos os favores Todas as graças que enriqueceste a alma de vossa serva Santa Terezinha do Menino Jesus durante os 24 anos que passou na terra Pelos méritos de tão querida Santinha Concedei-me a graça que vos peço Se for conforme a vossa santíssima vontade E para a salvação de minha alma Aumentai minha fé e minha esperança Ó Santa Terezinha Cumprindo mais uma vez a vossa promessa De que ninguém vos invocaria em vão Fazendo-me ganhar uma rosa Sinal de que alcançarei a graça pedida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós.